Olá, boa noite. Está começando o nosso Consumidor em Pauta. É um programa de utilidade pública, os senhores e senhoras já sabem, aqui da TVE, que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira. Sempre depois do radar, a gente entra e fica com vocês até as sete horas da noite. E fica com vocês para responder as perguntas que vocês mandam, atender os questionamentos de todos, sempre sobre os assuntos que fazem parte desse programa. Direito do consumidor, do trabalho, previdenciário, direito de família e direito imobiliário. Sobre qualquer um desses assuntos, vocês podem perguntar. Mandem para cá as perguntas, mandem o questionamento, que sempre vai ter alguém aqui que vai responder, através do nosso programa. Mas as perguntas vocês podem fazer através desses endereços que estão aí, que é o telefone 3230 1530, o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br e também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Qualquer um desses endereços, vocês podem usar para perguntar. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui o seguinte, a gente recebe muitas perguntas, realmente são muitas perguntas, ainda bem. Então a gente, às vezes, fica atrasado um pouco nas respostas que tem que dar para vocês. Mas eu quero deixar claro aqui que a gente vai responder a todas as perguntas. Nenhuma fica de fora, está bem? Então, está, continuem perguntando, porque isso é muito bom. Mas continuem também conosco, assistindo aí o nosso programa, que isso nos dá uma alegria muito grande. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de conversar aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui ao teu lado de novo, estar de volta na bancada do programa. E feliz, e feliz com a quantidade de perguntas que nos têm sido enviadas aqui para o direito previdenciário. Como tu referiste, vamos responder a todas, obviamente que não hoje, mas dentro do possível vamos responder a todos os nossos telespectadores. Com certeza. A gente tem recebido muitas perguntas. E direito previdenciário é uma coisa que diz respeito a todos nós, né? Quando nós começamos a trabalhar pela primeira vez, a gente já começa a preparar a aposentadoria, que vai acontecer dali a 30 anos, sei lá, um tempo qualquer. Mas sempre é bom que vocês perguntem dúvidas, a gente sempre vai tentar esclarecer aqui. Está bom assim? Então vamos lá. Nós temos muitas perguntas hoje. E eu vou começar, doutor Luiz Gustavo, com a pergunta da Clélia, que mora na cidade de Esteio. Estou sem assinar minha carteira há dois anos e meio. Em 2015 fiz uma cirurgia no joelho, no qual tenho dor e inchaço. Tenho direito de buscar auxílio-doença? Estou em processo de aposentadoria. Bem, vamos lá. A senhora refere que já está há dois anos e meio sem assinar a carteira e eu presumo também há dois anos e meio sem contribuir para o INSS. Como regra, a senhora já perdeu a proteção previdenciária. Conforme eu referi em uma última oportunidade que estive aqui, o segurado do INSS pode parar de contribuir via de regra por 12 meses e continua protegido caso venha a ser acometido, por exemplo, por alguma doença que o impeça de trabalhar. Agora, a senhora refere na sua pergunta que a senhora está incapaz ou com um problema de saúde desde 2015. Então, se a senhora conseguir comprovar que essa sua incapacidade surgiu lá em 2015, quando a senhora, então, estava contribuindo para o INSS, ou estava naquele período que a gente chama de período de graça, que é aquele período no qual não há contribuição, mas há proteção previdenciária, a senhora tem sim direito ao auxílio-doença. E o fato da senhora estar em processo de aposentadoria não lhe impede de requerer agora esse auxílio-doença. Mas, repito, a senhora terá que provar que a sua incapacidade surgiu lá no momento em que a senhora ainda mantinha a sua qualidade de segurada. A próxima pergunta vem da cidade de Alvorada, e a telespectadora é a Jaci. Ela está esperando receber o auxílio-doença desde outubro de 2017, pois me foi negada a perícia. Mas já fiz outra, e sei que me foi favorável, só que o INSS contestou. Já vendi quase tudo que tinha para poder me manter. Preciso saber se há algo que se possa fazer para voltar a receber nesse meio tempo, enquanto não recebo os atrasados. Ou que o INSS se manifeste, e eu não sei como isso funciona, diz a dona Jaci. Dona Jaci, pelas informações que a senhora nos traz nessa pergunta, eu acredito que a senhora tenha tramitando um processo judicial contra o INSS. A senhora deve ter sido submetida a uma perícia judicial, o perito do juiz deve ter identificado que a senhora está realmente incapaz para o trabalho, mas o INSS está contestando essa perícia que foi feita nos autos do processo. Dada a sua circunstância, que a senhora refere aqui, que está há tanto tempo sem receber o benefício, sem renda, o que a senhora pode fazer através do seu advogado, é verdade, é requerer uma antecipação de tutela, ou traduzindo aqui, uma liminar, popularmente chamada uma liminar, para que a senhora comece a receber o seu benefício antes que o processo termine. Via de regra, uma decisão judicial, ela só é cumprida, só é dado cumprimento a uma decisão judicial quando o processo chega ao seu fim. Agora, durante o tramitar do processo, quando se faz presente algum dos requisitos exigidos por lei, dentre eles o perigo na demora dessa decisão, a urgência, por se tratar de uma questão de uma verba alimentar, o seu advogado pode pedir para o juiz que ele lhe conceda uma liminar para que a senhora comece a receber, para que o senhor comece a receber o benefício antes do final do processo. Ainda mais se dentro do processo há uma perícia favorável à senhora, uma perícia que lhe considera incapaz para o trabalho. Mas converse com o seu advogado, explique a situação e veja lá com ele, porque ele é a pessoa mais indicada para lhe dizer da possibilidade de requerer esse pedido antecipatório no processo judicial, está bem? Eu vou repetir aqui aquela explicação que eu sempre dou quando uma pergunta é muito longa aqui. Tem algumas perguntas que a gente recebe antes, elas vão ficando, e a gente vai atendendo à medida do possível. É o caso da pergunta que o Noé, de Sapoquedos Fumos, mandou. É uma pergunta longa, mas eu já passei para o doutor Gustavo antes do programa, ele leu e vai responder. Está bom, Noé? Ele tem todas as informações que tu precisas aqui, sobre a pergunta que tu fizeste, que é um pouco longa, mas que o doutor Gustavo vai responder. Está bem, Noé? Noé é de Sapoquedos Fumos. Noé, tu refere-se aqui, apenas para que o nosso telespectador também entenda do que nós estamos tratando. O senhor refere que o senhor tem uma demanda judicial em tramitação contra o INSS, que nesse processo, pelo que eu entendi, a perícia constatou que o senhor está incapaz para o trabalho, mas o INSS lhe fez uma proposta de acordo em que ele lhe paga o valor do benefício, mas não aceita lhe pagar os atrasados aos quais o senhor teria direito. E aí o senhor refere que teria direito a quase um ano e meio de parcelas vencidas. Bem, o que acontece? Aceitar ou não o acordo é algo que o senhor vai ter que decidir conjuntamente com o seu advogado. Se a perícia judicial constatou que o senhor está incapaz para o trabalho e estava incapaz para o trabalho lá no momento em que o INSS fez cessar o seu benefício, no meu modo de ver, o senhor não tem que aceitar o acordo mesmo. Não há por que abrir mão das parcelas vencidas. O que o senhor pode fazer é, assim como eu falei em relação à questão anterior, converse com o seu advogado, talvez peça uma liminar, uma antecipação de tutela para que o senhor comece a receber o benefício e que o processo prossiga com a discussão relativa aos atrasados. O senhor refere também na pergunta que o senhor tem inúmeros outros problemas de saúde que lhe impedem de exercer a sua atividade habitual. Todos esses problemas somados, pelo que eu verifiquei aqui da pergunta, olha, são capazes inclusive de ensejar a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Agora, dizer exatamente sobre as questões relativas a essa proposta de acordo é um pouco difícil sem conhecer os termos da perícia judicial e da proposta de acordo do INSS. Mas, assim, com os dados que o senhor nos passa aqui na pergunta, eu não aceitaria o acordo, não abriria mão dos atrasados e lutaria pela manutenção do benefício e pelo recebimento das parcelas vencidas. Está bom, senhor Noé, qualquer dúvida, então, por favor, pode perguntar de novo, que o doutor Gustavo vai responder com a melhor das boas vontades. A dona Eliane, aqui de Porto Alegre, olha o que ela manda aqui, eu não gosto muito quando as coisas dizem respeito a mim, mas eu vou ler a pergunta como a dona Eliane mandou. Parabéns pelo excelente programa, assisto sempre. Apresentador, uma simpatia e de uma educação ímpare. Isso aí, só eu, viu, o doutor Gustavo, nem acredita muito, mas só eu. Simpático e educado. Ela também elogia muito o doutor Bonato. E ela diz o seguinte, muito obrigado, viu, Eliane, nós estamos aqui exatamente para fazer isso para você, ser simpático, educado e responder as perguntas da melhor maneira possível. Há anos tenho uma previdência privada em um determinado banco. Com surpresa, no mês de maio, constatei, quando retirei meu informativo de rendimentos, que não só não teve nenhum rendimento, e sim mais de 300 reais ao menor. Quando questionei junto à minha gerente, disse que a taxa de rendimento foi negativa, devido ao momento que o país atravessa. Minha pergunta é, podem reduzir o valor do meu fundo em previdência privada? Primeiro eu quero dizer para a dona Eliane, que eu concordo com a senhora no que diz respeito ao apresentador do programa, e concordo também com os elogios ao doutor Bonato, que realmente é alguém que deve ser elogiado, é o nosso mestre aqui no direito previdenciário, foi meu professor e é meu eterno professor. Com relação à sua questão, na verdade, o que houve não foi uma retirada indevida de recursos da senhora da sua previdência privada. O que realmente aconteceu foi que houve uma perda no valor em função dos rendimentos do plano no qual a senhora tinha esse valor aplicado. Na verdade, o banco não retirou nenhum dinheiro, e isso pode acontecer. A senhora tem um saldo hoje, e dependendo das aplicações do seu fundo, no mês que vem o valor pode reduzir, como também pode haver uma variação positiva. Isso sim é possível, não há qualquer, não houve qualquer ilegalidade por parte do banco. Isso acontece muito com os fundos de previdência privada, aonde o cidadão tem os seus recursos aí aplicados, e eles estão sujeitos à variação do mercado. É assim que funciona mesmo. O senhor Paulo Francisco, ele mora aqui em Porto Alegre, doutor Luiz Gustavo. Ele foi demitido e está no seguro-desemprego. Ele tem 62 anos e estão faltando 3 anos para se aposentar. Como está no seguro-desemprego, ele quer saber se pode ficar pagando o INSS até a data da aposentadoria. Pode. A questão é a seguinte, se o senhor está recebendo parcelas do seguro-desemprego, o senhor pode contribuir para o INSS como contribuinte facultativo, não como contribuinte individual ou autônomo. Autônomo é aquele que, ou contribuinte individual, como a lei chama, é aquele cidadão que exerce uma atividade remunerada e que, portanto, ele está obrigado a contribuir para o INSS. Como o senhor está no seguro-desemprego, o senhor não exerce nenhuma atividade remunerada, não é obrigado a contribuir. Mas o senhor quer contribuir para que esse tempo conte para a sua aposentadoria. Por isso, o senhor pode contribuir na condição de contribuinte facultativo. Existe um código específico, o código 1406, que o senhor coloca lá no seu carnezinho, e aí o senhor pode contribuir. Eu apenas chamaria a atenção, o senhor disse que faltam três anos para a sua aposentadoria. Agora, eu não sei se o senhor está pensando em uma aposentadoria por idade, aos 65 anos, ou em uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se o senhor está pensando em uma aposentadoria por idade, e o senhor já tem mais de 15 anos de contribuição, talvez não seja nem necessário que o senhor continue a contribuir. Eu lhe sugiro, procure um advogado da sua confiança e leve lá a sua situação para que o colega possa verificar quantos anos de contribuição o senhor já tem. Talvez o senhor não precise mais nem contribuir, a não ser apenas para que se mantenha segurado do INSS. Mas aí é uma possibilidade um pouquinho diferente, e aí seriam necessários mais dados para que eu pudesse lhe dar uma resposta mais completa. Procure um advogado da sua confiança, que talvez isso lhe valha muito a pena. A próxima pergunta é da dona Nelci, que mora, ela não diz onde mora, ela não mandou a cidade aqui, mas a gente vai ler a pergunta assim mesmo. Meu marido trabalhou 15 anos como frentista, recebendo periculosidade. Mais 7 anos como vigilante. Ele vai poder se aposentar com um especial quando completar 25 anos de carteira? Ele tem 43 anos de idade. Tanto a atividade de frentista, como a outra atividade que é de vigilante, são duas atividades que são reconhecidamente atividades especiais, dada a periculosidade que enfrenta o trabalhador que as exerce. Então, quando o seu esposo se continuar trabalhando como vigilante, ao somar 25 anos de atividade, frentista e vigilante, terá sim direito à aposentadoria especial, independentemente da idade. E o que é melhor? Se, quando atingir o direito à aposentadoria especial, poderá obtê-la, e o cálculo dessa aposentadoria será o melhor de todos. vai se aposentar com 100% da média, porque no cálculo da aposentadoria especial, não há a incidência do fator previdenciário. A pergunta vem da cidade de Viamão, o telespectador Ângelo. Ele diz o seguinte, vou até na justiça a empresa em que eu trabalhei, por quatro anos e meio, para cobrar INSS, que eles não pagavam, em 1997. Eles começaram a pagar, mas só pagaram durante 10 meses e depois pararam novamente. Quero me aposentar agora e não consigo. Ele quer saber o que ele pode fazer, doutor Luiz. Bom, essa é uma situação que infelizmente é muito comum. O trabalhador tem lá sua carteira assinada, trabalha por longos anos em uma empresa, e ele só vai ficar sabendo que a empresa não pagou o INSS no momento em que vai requerer aposentadoria junto ao INSS. Bom, o senhor não precisaria ter processado a empresa para que ela pagasse o seu INSS para então requerer aposentadoria. Quando se trata de uma relação de trabalho empregado, empregador, a obrigação de pagar o INSS é do empregador, e o dever de fiscalizar é do INSS. E o INSS não pode negar o pedido de aposentadoria do segurado alegando que o empregador não pagou o INSS, não pagou as contribuições previdenciárias. Não. Está errada, obviamente, a postura do empregador que não fez o recolhimento das contribuições previdenciárias. Certamente descontou do empregado e não fez o recolhimento nem da parte do empregado e nem da parte patronal. Agora, isso não significa que o INSS também não está equivocado. O INSS não pode deixar de computar o período. Eu sugiro ao amigo que faça o seguinte, se o INSS está negando o seu pedido de aposentadoria em função desse período, ingresse com uma ação judicial diretamente contra o INSS. E certamente, se estiver lá aprovada a relação de trabalho direitinho, o juiz condenará o INSS a computar o período e lhe conceder a aposentadoria independentemente das contribuições do empregador. Faça isso que será, no meu modo de ver, essa é a melhor alternativa. O Jefferson, que mora na cidade de Novo Hamburgo, ele diz que tem 47 anos e 26 anos de contribuição. Pagava os últimos anos por prolabore de uma microempresa. Faz mais de um ano que não tenho mais a empresa e parei de pagar. Quero voltar a contribuir como facultativo. quanto devo contribuir para que melhor minha aposentadoria ou não vai adiantar pagar mais? Essa resposta, infelizmente, eu não tenho como lidar. Pelo seguinte, para que eu pudesse lhe dizer sobre que valor contribuir e se isso interferiria no valor da sua futura aposentadoria, eu teria que conhecer todo o seu passado contributivo. hoje, como regra, a aposentadoria, ela é calculada com base nas contribuições que são pagas ou que foram pagas desde julho de mil... desculpa, desde julho de 1994 até o momento da aposentadoria. é feita uma média e aí o cidadão vai se aposentar com base nessa média. Haverá ou não a incidência do fator previdenciário conforme a modalidade de benefício, mas o cálculo é feito com base numa média. Se eu não conheço a sua média contributiva, seria muito temerário lhe dizer contribua no teto que vai melhorar ou não adianta, tem que contribuir sobre o salário mínimo. É difícil dar essa informação. Claro, quanto maior for o valor da sua contribuição, melhor será o valor da sua aposentadoria. Agora, o que nós precisaríamos saber é será que contribuindo no teto da Previdência, por exemplo, quase 5.600 reais, será que valeria a pena lá no momento da aposentadoria? Será que todo esse esforço para uma contribuição como facultativo traria o efeito esperado lá no momento da aposentadoria? Para lhe dar essa resposta, infelizmente, eu precisaria conhecer mais sobre a sua vida contributiva. Vou lhe indicar novamente, como fiz no momento anterior, procure um advogado da sua confiança que milite na área do direito previdenciário, leve lá toda a sua documentação, ele vai obter junto ao INSS a relação das suas contribuições, fará uma média e com certeza poderá lhe dar a resposta que o senhor deseja. O Patrick é de Gravataí e diz que a voz dele, essa aqui é uma pergunta muito recorrente aqui, para o doutor Luiz Gustavo. A avó dele recolheu sempre sobre três salários mínimos, mas recebe hoje um salário. Ele quer saber se ela pode recorrer junto ao INSS. Bom, só com essas informações eu diria que não. O que é que acontece? As pessoas se aposentam, muitas vezes, com um valor que equivale a dois ou três salários mínimos no momento da aposentadoria. com o passar do tempo, o governo resolve dar aumentos superiores ao salário mínimo do que aquele aumento que é dado para aqueles segurados que recebem mais que o salário mínimo. Houve períodos, por exemplo, em que o salário mínimo aumentou 11, 12, 15% e os benefícios previdenciários para quem ganhava mais que um salário mínimo, esse aumento foi de 6%. Aí, claro, quem ganhava dois salários mínimos anteriormente, já com esse aumento diferenciado, não vai mais continuar recebendo os dois salários mínimos. Não há como buscar na via judicial que uma pessoa, que um aposentado volte a ganhar em número de salários mínimos aquilo que ganhava quando se aposentou. Isso não é possível. Então, eu diria para o nosso telespectador que, em princípio, não há o que ser feito no caso da sua avó. Agora, eu não conheço o processo. Pode ser que houve algum equívoco lá na concessão do benefício. Então, dizer que não há revisão a ser feita, isso eu não posso dizer. Agora, o que eu posso sim afirmar é que ela não tem como voltar a receber em número de salários mínimos aquilo que tinha lá no momento da aposentadoria. Isso não é possível. Doutor Gustavo, eu ia fazer a última pergunta bem rapidinha, por favor. Tem 20 anos de carteira, é o Raul, ele não diz onde mora. Tem 20 anos de carteira em uma firma e ganha em salubridade. Dizem que cada cinco anos vale por um para se aposentar. Ele quer saber se isso é verdade. Sim, é verdade em termos. quem exerce atividades sujeitas, o homem que exerce atividades sujeitas a condições especiais, em salubridade, vamos dizer assim, esse tempo é considerado como um tempo especial. Quem seja uma aposentadoria aos 25 anos ou quem não tem 25 anos pode transformar esse tempo de trabalho especial num tempo comum, com um acréscimo de 40%. E aí sim, a cada 10 anos, o cidadão consegue um acréscimo de 4 anos. Ficaram muitas perguntas para serem respondidas, inclusive eu peço desculpa a Dona Vera que nos mandou uma pergunta a pouco, mas semana que vem com certeza absoluta nós vamos responder a sua pergunta, Dona Vera, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Doutor Gustavo, muito obrigado mais uma vez por ter abrilhantado esse programa. Eu sempre fico muito feliz quando tenho o doutor Gustavo aqui ao meu lado porque eu sei que as perguntas vão fluir. Dois segundos, eu é que estou feliz de estar aqui, não pude estar naquela comemoração do seu aniversário, então eu quero ao vivo aqui desejar muitas felicidades e acima de tudo muita saúde e paz para o meu amigo. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito previdenciário. Segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis e meia da tarde, vou tratar de direito do consumidor e comigo estará o doutor Santini. Fiquem agora com um programa especial sobre economia. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.